Olá olá pessoal e vamos cá nós para mais uma game playa Vamos aqui Escolher Um trajeto Da da nona É da onde para a onda Randonopolis Para Cuiaba Acho que Cuiaba já tive Para Cuiaba Não Plásticos usados nocturnoáveis De Orbitania para Uberlândia Uberlândia peço desculpa Yaraxa Brasil 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 Pobo Irmão Bora lá pessoal e carregando like ai Não se esqueça pá Carregando like Carregando like Carregando like Não se esqueçam Like Carregando Carregar assim Se eles chegam lá Faz assim Já está Subscrever o canal é só carregar lá Não Subscrever É grátis Não paga nada por isso E é altamente para mim E para vocês também claro É óbvio Ora vamos que vamos Vamos lá ver o nosso caminhão Vamos lá ver Ah é estranho É bonito É bonito Qual é o caminhão Acho que é um Já tenho visto Um vulgo Um vulgo Não é um vulgo Um afagado de 16 Um jovem Deixa os braços viver Não é isso pá Ai que mexer Fake Pai Tens um fake não Tens um fake ó boneco Tens um fake Tens um jovem Tens um jovem Tens um jovem Tens um jovem Vamos ver o que já se faz chato Vamos ver o que já se faz chato Vamos ligar esta cena Vai lá Vamos lá É só vamos que vamos Não para não é que não é preciso Não para não é Agora vai passar vem cá Já não é da primeira vez Já não é da primeira vez Vamos lá pessoal Vamos aqui acelerar um bocadinho Vamos aqui acelerar um bocadinho Isso dá lugar Vamos lá E se pegar Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bem, espero que gostem das nossas Grands Plays Grands Plays Grands Plays, estão percebendo? Grands Plays Caramba da maluco Vamos lá Já sabem, o rumo aos 200 inscritos Não está fácil isto Chegar aos 200 inscritos, estou Andar aqui nos 150 Não sabe a quem é? Há que ter paciência, não é? Bem, está uma vez a chegar, não sabe Isto aqui é tão imprevisto Mas acima de tudo, vocês quando fazem vídeos É a minha opinião Não sei se conta da alguma coisa, não é? Mas é a minha opinião Divirtam-se a fazê-los Eu gosto de fazer vídeos para vocês E também gostava que alguém desse lado gostasse do que eu faça Nem que fosse só um ou dois Para mim já é ótimo É bom É sempre bom saber que há alguém que gostasse do nosso trabalho Isso é a minha opinião Se cada um tem a sua, não é? E eu respeito a toda a gente As opiniões são todas iguais As opiniões são todas diferentes Cada um tem a sua, não é? Cada um tem a sua, não é? É melhor acelerar um bocadinho Isto aqui É bom que aí leva uma multa que até É os 80 Para lá É isso Vou botar Velocidade cruzada aqui Velocidade cruzada aqui Velocidade cruzada aqui não está acelerada Velocidade cruzada Velocidade cruzada Tem aquele debanho de pneus É que assim não chega aos 80 E eu não quero pagar mais multas Se não nunca mais tinha para comprar o meu caminhão Não é? Estamos aqui nos 74 Aqui nas calmas Esta crise vai no Minervos Pá Vai para o teu lado Pá E vamos nós E tal Já foste Já foste Pá Seu Isto e aquilo e o outro Pá Huuu Huuu Há velocidade cruzada aqui Há duas nuvens Carregadas da bichua Esportes a palha O caio O jogo graficamente está espetacular Ele tem os anitos mas não deixa de ser espetacular este jogo É lindo É lindo Vamos que vamos Bem Comentem os vídeos Digam se gostam ou se não gostam Se está bem O que está mal Eu acho que há pouca gente a ver os vídeos Bem se também só vê quem quer não Obrigado, porque ninguém é obrigado a nada, neste canal só faz o que vocês querem Não é nada, quem quer ver, vê, quem não quer ver, não vê, pá, quem dá like, dá like Quem dá deslike, dá deslike, é porque não gostou, faz bem, ainda é Há dias postei um vídeo das dicas de um jogo da Steam que já terminou E houve que eu não gostasse, pronto, está bem, não fui eu a falar, não podia Foi a maneira que eu arranjei para dar a dica para vocês Já a ver que não se pode, sabe que isto é, a vida é um bocado complicada Fazer um vídeo, quando tenho tempo, eu faço sempre os vídeos Só puxar ali e ver Pronto, agora que já tirei a velocidade a cruzar Para lá Para lá Para lá Não tem Não tem de nada Só tem de nada, não tem de nada, não tem Vamos que vamos Vamos lá Já estamos a shot, está em Natarium Vamos lá Vou ao mais um vídeo aqui do Aqui do Aqui do Aora Atract Simulator Tcham Dois Ok, ainda por cima Banana do caralho, vai por lá Ainda vai bater, mas que merda, meu Pô, Onyx Vou baixar que não ia bater Ao contrário, velha maia É o contrário O contrário Isso é mais difícil do que parece Por que este acionamento da treta? É o pano Eu fiquei nervo, meu O contrário, meu Que já está? Essa é a melhor área, meu Até mete-me nervos, pá Tá bom, é sempre torto o acionamento, já que pararam Se quer que andavas a ver que eu sou a estacionar, meu F*** Não tenho jeito nenhum mesmo para estacionar, eu bem-me esforço, mas não consigo Aí está Ótão Feito Nice, espero que tenham gostado Em breve voltarei com mais vídeos Beijinhos e abraços Fui Tchau 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 Tchau